Música Como que o senhor vê a importância do direito ao voto, a cidadania? Senhor! Como que o senhor vê a importância do senhor votar hoje, na idade, o senhor acha importante? Não, estou feliz, eu sou brasileiro. O importante é votar? É votar. Música 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 É um tegrão bem altinho. É um tegrão bem altinho. É aqui, é lá no final. É um tegrão bem altinho. É um tegrão. É um tegrão bem altinho. 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 Que mensagem o senhor deixa ao eleitorado, sobretudo à comunidade de Uberaba, neste 3 de outubro? O que a senhora diz? Que mensagem que o senhor deixa nessa eleição municipal? O que a senhora é um tegrão? Nós todos juntos vamos dar o nosso parecer. O que o senhor espera do próximo prefeito da cidade? O que a senhora é um tegrão bem altinho? O que a senhora é um tegrão bem altinho? Temor temor em mim, como brasileiro, como cumpridor de suas obrigações, como ser humano que é e acima de tudo, sempre o cristão que sempre foi, ele gosta de cumprir com as suas obrigações e o voto é uma delas. Ele fez questão absoluta e vira aqui. Fez questão absoluta como... Fez questão absoluta como... O que é isso? Ficou emocionada em ver o Chico Xavier? Fiquei, fiquei. Bastante emocionada? Bastante. O que a senhora sentiu? Ah, sim, parece que deu aquela palpitação de alegria. E virou uma pessoa da idade dele votando? Da idade dele votando ainda, porque eu acho que ele não precisava votar mais, né? Mas é consciência do voto. Consciência do voto e, assim, a força de vontade dele, né? Qual que é a emoção que a senhora está sentindo agora? Ah, uma sensação alegre, boa, que quando a gente vê ele a gente se sente bem. Qual que é a mão completa da senhora? Maria Celina Pereira. Tá bom, obrigado. Obrigado. Dever cumprido, seu Chico? Dever cumprido? Senhor, cumpriu o dever? Cumpriu o dever. É? Eu acho que é dever de todos. Obrigado.